6 benefícios do treinamento de cães que você precisa saber para oferecer boas maneiras básicas que todos queremos em nossa comunidade. Desde o cumprimento educado quando os convidados chegam. Continue assistindo até o final do vídeo, para você entender mais sobre a importância de ter um cão treinado em sua casa. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, e ative o sino de notificações, assim você estará contribuindo para o crescimento do canal. 1. Ter um cão treinado é uma alegria para você e seu cão. Um cachorro bem treinado é um companheiro ainda mais agradável. Seu cão será bem-vindo em muito mais lugares, ambientes e situações se tiver aprendido algumas maneiras básicas. E um cão educado é amado por todos. 2. Estimulação mental e exercício físico. Na natureza, os cães passam muito tempo caçando e procurando comida. O restante é gasto em repouso. Os cães modernos não foram geneticamente preparados para uma grande quantidade de comida e nada para fazer. O treinamento do cão fornece estimulação mental e exercício físico para seu cão, e você. 3. Socialização do seu cão com pessoas e outros cães. A sociedade moderna colocou uma expectativa irrealista sobre os cães. Espera-se que eles sejam amigáveis com todas as pessoas e cães que encontram. O treinamento do cão desempenha um papel fundamental na socialização de seu filhote. Um cão bem socializado reconhecerá calmamente que outras pessoas e cães estão lá, e aceitará a interação de uma pessoa educada. Só um recado rápido. Se você está procurando uma maneira eficaz para corrigir os maus comportamentos do seu cão, conheça o guia que está impressionando muitos donos de cães. O link está aqui abaixo no primeiro comentário. 4. Ligue-se ao seu cão. O processo de vínculo com seu cão começa assim que você o leva para casa. Se você tem um filhote de cachorro jovem, o processo geralmente é muito rápido. Mas se você adotou um cachorro mais velho, a vinculação pode demorar um pouco mais. O treinamento constrói seu vínculo mútuo, aprimora a parceria e enriquece o relacionamento que você compartilha com seu cão. Se o seu cão está se divertindo e aprendendo, seu vínculo se fortalece. Você é capaz de chegar mais perto de atingir seus objetivos de treinamento. 5. Mantenha seu cachorro seguro. O recal é quando um cachorro chega imediatamente quando eles são chamados, em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer situação. É importante porque pode salvar a vida do seu cão. Quando seu cão é treinado para vir quando chamado, isso significa que ele pode correr no parque de cães sem coleira enquanto você tem controle verbal em caso de qualquer situação potencialmente arriscada. 6. Fundação para esportes caninos. Não importa a idade em que você comece a treinar seu cão, o treinamento de maneiras básicas fornece a base para qualquer atividade que você queira que seu cão faça, incluindo esportes caninos. Existe algo para cada cão no Brasil, incluindo agilidade, obediência, dança com seu cão, cão de disco, cão de terra, rastreamento, busca e resgate, treino, recuperação de provas, trabalho de nariz, resistência e treibal. Bom gente, eu espero ter ajudado você com esse conteúdo. Mas se você quer aprender as melhores técnicas para adestrar cachorro, conheça o guia que está ajudando muitos donos de cães. O link está aqui abaixo no primeiro comentário. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, e comente aqui abaixo o que você achou desse conteúdo. Isso é muito importante para o canal. Até mais e fique com Deus.